Oi pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo, quem achar seu nome com o tempo, olha, esse aqui é o time do vídeo de hoje, e tem várias letrinhas aqui, a Sofia, vai, olha o tempo, né Sofi? É sim, a disputa princesinha sua, entre você e a produção, a disputa em dois minutos, vamos lá, vamos lá, a disputa é quem terminar o nome todo, em dois minutos, quem terminar primeiro ganha, em dois minutos, quem será que vai ganhar a gente? Então vamos lá, vamos lá, espera aí, essa disputa vai ser muito incrível, então bora para o vídeo, bora lá, a gente já vai começar, bota o time aí para ir para começar, vou botar, um, dois, três e calma, um, dois, três e, começou, Ai, para logo, meu Deus do céu, dois minutos, dois minutos, cadê a minha paquinha, cheia? Cadê o meu um? Cadê o meu amarelo? Ai, está procurando porcô? Você vai perder se ficar procurando porcô, tem que ser, cadê o um? Cadê o um? Cadê o um? Eu estou achando um, ai, cadê o um? Eu estou achando um, gente, cadê o um? Cadê o um? Cadê o um? Cadê o um? Achei o um? AI!! vamos lá vamos lá cadê cadê o G cadê o G achei eu acho que eu vou ganhar hein eu acho que eu vou ganhar eu acho que eu vou ganhar você nem começou ainda cadê o ó cadê o ó cadê o ó achei agora você vai me esperar para poder terminar meu nome e o papai ganhou pode terminar o seu nome e o tempo 30 segundos para terminar quer que eu ajude quer que eu ajude quero produção por favor agora eu preciso de um N agora esse negócio tá tá estranho viu deixa o papai você vai arrumar pronto você já conseguiu ao tempo lá pessoal ela conseguiu em menos de dois minutos peraí deixa eu fazer desse lado para o pessoal ver pronto olá pessoal eu sei é para o pessoal ver porque aqui tá de cabeça para baixo filha ó tem que ser assim ó para o pessoal ver entendeu tá assim ó tá certinho Suelen e o papai aqui Tiago que legal Suelen e Tiago agora pessoal vamos fazer o seguinte vamos escolher uma palavrinha cada um vai escolher uma palavrinha eu escolho a palavrinha que que você vai achar ali e você escolhe a palavrinha que eu vou jogar para o ímpar quem ganhar fala vamos sim quem ganhar começa primeiro em menos de um minuto a palavrinha tem que achar em menos de um minuto tá tá certo eu vou jogar para o ímpar tá bom peraí que a gente vai misturar tudo aqui isso mistura legal legal vamos lá deixa eu zerar aqui vou botar um minuto o que foi já tinha uma palavra incrível para você vamos pedra papel tesoura pedra papel tesoura 3 eu botei 3 eu botei 3 pedra papel tesoura você começa ó o nosso time tá marcado para um minuto tá bom papai agora eu vou falar tá bom eu tô aqui eu tô aqui só de enfeite é ninguém fala nada só a gente é eu também tô aqui só de enfeite vou deixar quietinha tá bom vou ficar quietinha vamos ficar aqui só de enfeite não não é de enfeite é só quietinha pessoal a palavra para o papai e eu vou falar é o que é o tamborim o saco foi o ídio do saco vamos lá vamos lá deixa só eu colocar aqui o time vou deixar para princesinha azul colocar aperta aqui em iniciar aqui é iniciar iniciou iniciou pronto pode botar aqui do outro lado vamos lá vamos lá vamos lá agora saco saco o ar 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 vamos lá vamos lá e o tempo e o tempo e o tempo se o saco é o saco é o saco fácil né que legal que legal você conseguiu produção conseguiu parabéns produção obrigado obrigado para alguma palavra e agora é a vez da princesinha suma gente só eu tô aqui pra mim filho tá só tô aqui tá tá só vou ter você que interessa se você pode não tô lá para a princesinha a sul eu vou dar dois minutos e que legal que que bom que bom vamos é isso aí produção qual é a palavra a palavra vai ser pato quando quando eu disser já a gente começa você começa tem todas as letras aí para você fazer pelo a pelo o vamos lá eu vou iniciar agora um dois três e já tem sim já já vi daqui já tem dois minutos em presta atenção que você consegue você acabou de passar por ele pessoal também tá vendo em casa não tá sim com certeza procure que você vai encontrar ele tá de cabeça para baixo aí vamos lá o tempo tá passando isso vamos lá isso só o t e ó vai procurando vai procurando não tem que achar primeiro ter é o primeiro é uma letra de de cara achei o teu teu vai 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 precisar só vai precisar só um minuto um minuto vamos lá vamos lá deixa eu ver janela janela sim tá certo então o papai a produção vai ter dois minutos dois minutos também um só vamos lá botar um minuto tá você clica lá no mesmo lugar tá bom tá eu sei exatamente o mesmo lugar iniciou iniciou vamos 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 é janela é isso nós vamos ver aqui o tempo que tá que vai precisando tá passando o time bem tá você遲indo tá eu já cá tá nós a e umauralha lá nós a cadê vocês meninas não vão torcer para a produção não mas o importante desse tempo Rápido Toce, toce, toce É para torcer O L, o L, falta o L, falta o L, falta o L Cadê o L? O L, cadê você, L? Está acabando Mostra o tempo para o pessoal Mostra o tempo para o pessoal Mostra o tempo Está acabando Está acabando Ai, janela, falta o A, falta o A Faltar, cadê? Aê! Quase eu perco o pessoal Quase eu perco Quase Quatro segundos, janela Estava quatro segundos Faltava três segundos para poder Quatro segundos Faltava quatro segundos Faltava quatro segundos para ele perder Janela, pessoal Janela J-A-N-E-L-A Janela Isso aí, princesinha azul Agora O papai vai escolher uma palavrinha Uma palavrinha Bota dois segundos para mim Dois segundos não Dois minutos A palavrinha agora vai ser Casa Vou iniciar Vou iniciar Quando eu disser já Você começa Um, dois, três e Já C A K Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O Z e o A Ai, cadê o Z, Z, Z O Z não O S, pai Casa com S Ah, tá bom S, A O S, C, D, S, C, D Ah, achei E agora falta o A O A Vai, 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 vai Olha o tempo, olha o tempo, pessoal Um minuto e trinta e seis segundos Achei Achou Casa Ganhei Olha só para o pessoal Casa Ela botou esse redo Que legal Ela conseguiu Ela conseguiu Agora mais uma Para encerrar Vamos Agora o outro O outro A outra palavrinha Qual será a outra palavrinha Qual será Qual será Qual será Qual será Vamos lá, princesinha Su Parede Parede Vamos lá Parede Você inicia Depois mostra o tempo para o pessoal Quando iniciar Um, dois, três e Espera aí Um, dois, três e Já Vamos Iniciei Eu deixo o tempo para o pessoal ver O pessoal precisa ver o tempo É Vamos lá, vamos lá Parede Vamos lá, vamos lá Vamos lá, pessoal Cadê o quê? Cadê 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 Eu tinha visto De aqui Aqui É um minuto ainda Um minuto Cadê o outro É Pronto Aê Cadê Meninas Parede Mostra aí Mostra aí para o pessoal Parede P-A-R-E-D-E Isso aí Uhul Que gostou Se vocês gostaram do vídeo Deixe a sua joinha E dá like no vídeo Isso aí Olha Deixa eu te dizer uma coisa Agora eu tenho Instagram E está na descrição do vídeo É E se inscreve lá Eu quero muito Ter bastante like Eu quero muito Ter bastante fãs Olhando para Suelen Suelen Games Ó pai Aproveita aí Agora Fica aí mesmo Que o papai vai tirar foto Para a capa do vídeo Fica aí mesmo Fica aí